Eu nem vi que era globo, meu cara, eu nem vi que era globo, eu não vi que era globo, agora piorou, agora piorou, vocês montaram a imagem, não, vem pra cá a imagem, montaram a imagem. A outra mulher ela fez a mesma coisa, pra você conhecer, fez a mesma coisa, eles montaram a imagem de um coitado, aí a globo montaram, pra que isso, a globo precisa disso, cara, o meu, você tá me ameaçando, se você quiser, eu chamo o ministro, eu chamo a polícia, eu sou, mas qual que é o problema, ali ó, os caras pegaram aquele rapaz ali, botaram a plaquinha de corrupção na mão dele, a bandeira, fizeram a imagem. Isso é lixo, a globo 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 é lixo, fora a rede globo, o povo não é bobo, fora a rede globo, o povo não é bobo, fora a rede globo, fora a rede globo, o povo não é bobo, seus babacas, babacas. Fora Rede Globo, o povo não é bobo Vocês montaram uma imagem Fora Rede Globo, o povo não é bobo 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 Ei Globo, vai tomar no cu Ei Globo, vai tomar no cu Ei Globo, vai tomar no cu Ei, Globo, vai tomar no cu! Ei, Globo, vai tomar no cu! Ei, Globo, vai tomar no cu! Bora, Rede Globo! O povo não é povo! Vira, Rede Globo! O povo não é povo! O povo não é povo! O povo não é povo! O povo não é povo!